Galera, eu recebi essa caixa aqui da Netflix, provando aí mais uma vez com uma campanha que a Netflix é a melhor empresa do mundo e não é uma meia dúzia de histérico por causa de um filme do Porchat que vai mudar isso. Essa campanha é ajudante do Klaus, teve um site aí, teve três dias para se cadastrar, quatro, não sei. Dia 6 de dezembro eu recebi o meu código de devolução e só hoje, dia 17, eu recebi a caixa para você receber na sua casa um brinquedo, semelhante àqueles que o Klaus faz no filme. Se você não viu Klaus ainda, para mim é a melhor animação de todos os tempos e é de Natal, eu adoro Natal. Então é perfeito, é zero defeitos o filme Klaus, a Netflix, a animação Klaus. E eu recebi minha caixa agora, eu vou abrir aqui com vocês. Vamos ver aqui o que veio na minha caixinha da Netflix. Vamos ver. Ai meu Deus. Vamos ver, vamos ver. Olha a primeira coisa que vem, galera. Uma foto do Jasper, a namorada dele, que eu esqueci o nome agora, e o Klaus. E vem um bilhetinho aqui atrás, ó. Jasper e eu, Jasper, viemos pessoalmente aqui na sua casa para entregar o seu kit. Capriche na montagem do brinquedo, que depois a gente vai entregar para outra criança. Obrigado por ser um ajudante do Klaus. Um ato de bondade sempre gera outro. De Klaus para José Gomes da Silva Júnior. Vou mostrar aqui para vocês na câmera. Olha isso aqui, galera. Klaus, da Netflix. De Klaus para José Gomes da Silva Júnior. O bilhetinho que eu acabei de ler. E vamos agora para o brinquedo. E o Kiko? E o Kiko? Vem ver isso aqui. Ó, vem a etiquetinha. Olha isso aqui que eu recebi da Netflix. Olha. Eu acho que é um carrinho, né, de madeira. Veio também aqui uma lixa, um pincel, cola e várias cores de tinta. Duas lixas. Veio a eco bag para eu escrever aqui quem está enviando o presente de volta. E veio aqui... Opa! Ai, meu Deus! A parte mais legal está por baixo. Muito legal. Certificado. Certificado de ajudante do Klaus. Meu Deus, véi. Certificante de ajudante do Klaus. Klaus e Jesper certificam que nosso ajudante participou da oficina de montagem de brinquedos para doação em Smerensburg e contribuiu para o Natal de milhares de crianças, comprovando um ato de bondade sempre gerar outro. Klaus. Meu Deus, galera. Meu Deus. A Netflix é a melhor empresa, amor. Eu me inscrevi no site, como eu disse, mas eu não esperava tudo isso. Que gracinha. Todos os detalhes são muito legais, essa eco bag aqui, que eu vou escrever meu nome para enviar para a criança, vem aqui a etiqueta da devolução, e já vem com o código de logística reversa. Amor, agora a gente tem que montar, porque já está quase no Natal, hoje é dia 17. Esse aqui você tem que montar, hoje é dia 17. É, que eu que ajudei a montar. Que legal. E daí já vem a caixa também para a gente devolver, né? Então a gente vai montar aqui, vem um manual de instruções, toda a história tem um começo, Klaus. Gente, Netflix é a melhor empresa e esse aqui é o melhor filme. E a Pedrita adora estragar o papelão. Vem aqui as instruções de montagem, olha, tem o desenho e as instruções. Nós vamos montar aqui agora o brinquedo e depois a gente mostra para vocês como que ficou. Então galera, para quem não sabe, a minha esposa, ela faz artesanato e eu tenho um total de zero habilidades com qualquer coisa que envolva usar as mãos, a não ser jogar no celular ou mexer no computador. Então eu chamei ela para me ajudar a montar o brinquedo para não ficar muito feio, porque ia ser o contrário de coisa boa, de um presente bom para a criança. Ela ia ficar muito revoltada de receber um brinquedo que eu fizesse sozinho. Então primeiro nós passamos a tinta branca para dar uma base de cor para as cores ficarem mais destacadas depois, não ficar tudo absorvido pela madeira e ficar bem apagadinho. Claro que isso foi uma dica da minha esposa, eu não sei, eu acho que eu matava as aulas de artes para fazer educação física na escola. Eu não estou lembrado de fazer isso e eu sou horrível com pintar e com colorir e com recortar e todo esse tipo de coisa. Não é comigo definitivamente. Aí depois de passar o branco em tudo, nós fomos pintando com as cores. Eu passei azul aqui num bloco, aí fui colorindo. Esperei secar, tá galera? Passei outra mão para ficar mais forte a tinta. Estava tendo o jogo do Flamengo no Mundial, então eu deixei minha esposa pintando um pouquinho enquanto eu vi o jogo do Flamengo. Ela pintou aqui a outra parte de amarelo e uma outra parte ainda de vermelho. São algumas partes aí que a gente tinha que montar, juntar, né? Colar e depois devolver para a Netflix. Ela pintou de vermelho, pintou de verde, pintou de azul e a gente foi colar com a cola que a Netflix mandou para a gente. Isso já era noite porque a gente teve que sair, fazer coisas do dia a dia e trabalhar, né? Só que aí a gente parou a noite para montar, tem o Manual de Instruções. É bem simples, isso aqui eu acho que é feito, com certeza é feito para crianças, mas eu estou muito feliz de ter recebido essa caixa. De ter dado tempo de me inscrever como ajudante do Klaus, porque era limitado o tanto de caixas, né? A gente colocou por conta própria um olhinho aqui no carrinho. Não tinha esse olhinho, tá? É da Netflix, a gente que tem aqui em casa porque ela faz artesanato, como eu disse para vocês. E agora é só colar, esperar secar e embalar para devolver no correio. Uma experiência fantástica proporcionada pela Netflix, muito legal. Aqui, galera, ó, o carrinho finalizado. Colocamos o olhinho nele, colocamos as luzinhas aqui de laranja. Ele ficou verdinho embaixo, amarelo, azul e vermelho em cima. As rodinhas a gente preferiu deixar na cor da madeira mesmo. E tá aí, nosso brinquedinho finalizado. Finalizado, muito legal e agora é só enviar para uma criança. Galera, nós começamos de tarde a montagem e acabamos de terminar agora à noite. A gente teve que sair, né, para trabalhar, para fazer as coisas do dia a dia. Só que tá aqui o nosso brinquedo. O certificado aqui de ajudante do Klaus. Agora eu vou colocar o meu nome aqui na etiqueta. Vou botar na Eco Bag e vou entregar amanhã no correio. E a Netflix é que vai entregar para alguma criança esse brinquedo. Minha esposa chamou a atenção no meio do vídeo, no meio da gravação aqui que a gente tava fazendo, da montagem. Que essa campanha da Netflix é destinada para crianças montarem brinquedos. Porque o filme Klaus é uma animação para crianças. Mas a gente adora o Natal. A gente adorou o filme. Todo meu irmão também ficou super excitado com o filme. Ficou super empolgado quando viu esse brinquedo chegar aqui da Netflix. Então eu me cadastrei lá e eu pedi mesmo. E eu adoro o Natal e adoro a Netflix também. E isso aí, velho. Achei muito massa essa campanha da Netflix. Muito legal mesmo. Seu filho aí numa próxima, se você puder colocar. Ou se você colocou seu filho, com certeza ele vai adorar. Ou se você é adulto, adolescente, qualquer coisa. Porque eu mesmo gostei. Nunca tinha pintado um brinquedo de madeira e muito menos colado ali. Depois, nunca mesmo. Nem quando eu era criança. E achei muito legal. E é muito legal ser ajudante do Klaus. E como diz aqui o meu bilhete. Um ato de bondade sempre gera outro, galera. Então vamos aproveitar que é Natal. Vamos espalhar a bondade. Vamos ser todo mundo aí ajudante do Klaus. Valeu, Netflix, aí por essa campanha super da hora que vocês fizeram. Eu tô muito feliz. Isso que é Natal. Feliz Natal pra todo mundo aí também, galera. E é isso aí. Se inscreve aí, deixa o like. Vai ter vídeo de tudo quanto é coisa daqui pra frente. Vai ter vídeo da Netflix, de brinquedo, de celular, de... Isso aí, se inscreve aí, vai deixando o like e até mais.